Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres e hoje eu vim falar sobre a artrite reumatoide, uma doença crônica, inflamatória e autoimune, que provoca dores, inchaço, edema e cansaço. Essa doença foi muito bem retratada no filme do artista francês Renoir, um pintor que tinha artrite reumatoide, que acabou causando deformidades ósseas, deformidades articulares, comprometendo a qualidade de vida desse pintor. A causa da artrite reumatoide não é compreendida, mas parece que o contato com certos vírus, bactérias, associados a uma genética mais sensível, leva ao desenvolvimento da doença, que atinge cerca de 1% da população e que também está associada, por exemplo, a doenças cardiovasculares. Por isso é muito importante, nos exames anuais, a pessoa avaliar como é que estão os níveis de gordura no sangue, além dos níveis de glicose e também de vitamina D. Isso porque a carência de vitamina D prejudica o tratamento de qualquer doença autoimune. É claro então que se os níveis de vitamina D estiverem baixos, essa vitamina, que é o colicalciferol, precisará ser suplementado. Quanto à dieta, também é muito importante averiguar o consumo de ômega 3, porque o ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias. Então se você não consome peixes, se você não consome nozes, castanhas, sementes, muito provavelmente você vai precisar suplementar esse tipo de ácido graxo. Eu tenho um outro vídeo falando sobre a diferença do ômega 3 dos peixes para o ômega 3 da linhaça. Confira então no canal. Enquanto o ômega 3 possui propriedades anti-inflamatórias, alimentos como o glúten e os laticínios, leites e derivados, podem inflamar mais o organismo. Então existe um grupo de pessoas que quando se expõe em demasia a alimentos que contenham glúten, como pão, macarrão, biscoitos, pizza ou alimentos que contém muito queijo, muito iogurte, muito leite, se inflamam mais. E com isso as dores aumentam. Se você tem artrite reumatóide ou outra doença inflamatória ou outra doença autoimune, o que você vai poder fazer junto com o seu nutricionista é uma dieta de exclusão. E aí você vai avaliando com o passar do tempo se a exclusão de determinados alimentos realmente beneficia o seu organismo, por exemplo, diminuindo a dor e o inchaço. Além da vitamina D e do ômega 3, converse com o seu médico ou com o seu nutricionista sobre a necessidade de suplementação de chondroitina e de glucosamina. Esses dois componentes fazem parte das cartilagens e alguns estudos mostram que a suplementação dos mesmos pode também trazer algum benefício durante o tratamento da artrite reumatoide. Agora, o ideal mesmo é combinar diversas estratégias. A alimentação ajuda, existem medicamentos que também ajudam e existem também estudos mostrando que a prática de yoga pode ser interessante para esses pacientes, melhorando a qualidade de vida e a disposição. Esse estudo de 2015 mostrou que durante o ano em que os pacientes com artrite reumatoide praticaram yoga, eles tinham menos edema e menos rigidez nas articulações. E esse outro estudo de 2017 mostrou que a prática é segura para essas pessoas. Elas às vezes precisam de alguma ajuda, por exemplo, elas podem precisar usar bloquinhos durante a prática ou usar uma cadeira ou usar faixas para que elas possam fazer determinadas posturas, mas não tem problema nenhum. O importante é praticar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que ele possa beneficiar outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo programa.